Meu Deus, vai ser... Não, não, Jonas, não vamos avacalhar, não, eu não vou avacalhar, vamos jogar bonitinho. Não, mas eu... Só vem, Jonas, vem pro meu país ir. Peraí, não vem? Não, não, ah, meu, olha aí que vagabundo, cara. Não, pra que fazer isso, Jonas? É o Jonas, cara. Pra quem que eu vou fazer D3 Teru, cara? Ah, mas pra quem que fez isso? Isso! Foi muito... Tu foi muito... Tu é muito clínico, Jonas. Vem, Jonas. Ah, me deu uma pestezinha, Jonas. Vai vir aqui, vai vir... Tá gravado, eu vou fazer um videozinho. Fui bom, fui bom. Tchau. Obrigado.